E aí pessoas que me assistem, Fábio aqui na área, voltando aqui com o detonado de Tomb Raider 2 galera E vamos aqui a segunda fase, cheguei quase no final desse corredor, esse cachorro vai avançar pra cima da gente Gire aqui pra tentar mirar num cara que tá lá em cima Aí vai começar a atirar igual o 2, eu tô olhando pra meu HP que as vezes ele me acerta, as vezes não Mais ou menos nessa posição aqui ele costuma não acertar a Lara Mas é questão de sorte também Beleza, aqui a gente vai ter o cachorro e vai ter o dono do cachorro Aí vai vir cheio de rabo aí né, porque a gente matou o cachorro dele Então até eu ia vir com um tacado pra dar na cabeça daquele que matou o meu cachorro Então eu não tiro a razão do cara, mas aqui a gente só tá se defendendo O cachorro do mafioso que quer matar a Lara, na dentada, a Lara tem que se defender E vai embora Essa fase aqui galera, é bem tranquila, bem fácil Tem algumas coisinhas chatas, mas eu considero essa fase uma fase de boa Não considero ela uma fase difícil não Opa Vamos subir aqui, não tem de pular pra trás, que a Lara vai dar com a cabeça ali na madeira Aqui infelizmente a gente tem que ir no passo aqui da tartaruga, devagarinho, com cuidado Esse aqui sim, esse aqui quando você se pendurar, dá pra pular pra trás Ela se posicionou, pula pra trás Vai aqui, a gente já vai ter um cachorro já aqui À espreita Não, deixa eu quebrar aquela janela ali, que eu vou ali também Vamos aqui primeiro, tá galera, porque aqui tem a... uma chave, né, que tá com aquele cara que tava atirando a gente lá de cima Ou melhor, aqui de cima, né Eita, coitado Então vem aqui, pega a chave desse cara A gente vai precisar dela Agora vamos aqui, onde a gente abriu uma... uma porta Corre, aperta o pulo e agarra, galera Aqui não... Pra quem jogou o Tomb Raider 1 aí, minha companheira jogou junto, né, sabe que aqui é a mesma coisa Se você tiver já bom no pulo aí, ó Dá pra pular seguidamente ali, né E você não vai cair Mas se cair, acho que vai cair na água Não chega a tomar dano, não de queda Mas vai ter que dar um voltão, né Aí é chato Pus a chave aí que a gente pegou Ah, essa Lara turbinada É legal e ao mesmo tempo é divertida É engraçado Bom, fique mais ou menos nessa posição Corra e aperte a ação Que você talvez vai conseguir aqui, ó Cai dentro do barco Magicamente a Lara cai dentro do barco Galera, tenta Já pegar... Cair aqui em cima e já pegar a arma Porque a gente vai ter um cara aqui, ó E esse cara o ideal é a gente... É a gente pegar e matar ele aqui agora, tá A gente vai ter uma arma boa aqui já com ele Ó, tá vendo aqui, ó Uma das armas do jogo Aham Então já vem aqui, elimine ele e pega essa arma Aperte a ação Pra evitar que a Lara caia fora do barco Essa parte aqui é meio chata Acho que pelo menos aqui eu consigo pular, né Agora eu vou acender aqui um... Enfim, um sinalizador porque eu não consigo enxergar nada aqui E olha que eu tô jogando de noite Aham Mas esse é proposital A galera faz essa bodega já pra tudo enxergar mesmo Beleza, mata aí tem dois ratos Pegue o negócio de volta que a gente vai precisar disso Bom, aí eu pelo menos vou precisar Eu não nasci com olhos de águia e nem o radar de morcego Tinha queimar pra pegar essa munição, tá galera Dá pra pegá-la depois Só que eu me acostumei a pegar dessa forma Porque depois quando eu tento pegá-la Quando eu volto nessa área aqui Eu fico me perdendo Eu fico tendo que procurar ela E ali eu já sei a posição pra onde eu tenho que ir Então, se quiser é só fazer igual Mas se não quiser dá pra pegar depois E eu pra direcionar esse barco Pra guiar esse barco Eu sou uma negação Ó, já bati ali, ó Bom, pare aqui Tá? Mais ou menos aqui no meio E a gente vai ter aqui o Segundo secreto, né? Cadê o barquinho? Barquinho, aqui Aqui vai reto, tá? Não precisa nem acender nada não É só ir reto É nessa área aqui, se eu não me engano Que a gente pega aquela munição Mas aí depois tem que ficar procurando Por isso que eu prefiro pegá-la antes Então, ó Deixa o barquinho aqui, ó Nós vamos aqui pra uma parte mais alta aqui, ó Beleza? Vai lá Taque a arma A gente vai ter um rato aqui Matou? Matou, beleza E entre aqui atirando Que a gente vai ter um camarada aqui Quase que ele me prendeu Eu odeio esses caras que ficam meio que prendendo a gente Com corpo Porra Pera pra frente Eu tô indo pro lado Claro que ficou mais bacana, né? O gráfico dela O cabelo dela ficou compridão Eu gosto, né? No outro cabelo dela também é comprido Mas Quando tá jogando você não vê Fica tipo um cotoco Sei lá, como tivesse Tipo um amarrado diferente, né? Aqui não Aqui ela fica mesmo com Com ele amarrado Mas Como se fosse uma trança, né? Porque o gráfico não permite Mas é uma trança no caso Vamos lá Galera, aqui Você pode ir pra esquerda, né? Que é o caminho certo Mas eu vou primeiro aqui pra direita Pra tentar eliminar esse cara aqui Porque às vezes Eu acabo tomando muito dano E eu prefiro já Já vir aqui nesse cara Entendeu? Caramba, eu já ia errar Ainda bem que ela não conseguiu matar Eu já ia errar, galera Ele ia ficar me dando tiro aqui dentro da água Olha Por sorte ele morreu Não, não Isso é sacanado, cara Ô, Lara Não faz isso não, Lara Vai, cara, o barco Isso Bom, galera Consegui me dar bem aqui Tomei praticamente dano zero ali Eu acho Acho que ele me acertou Isso é muito bom Ah, deixa o barco aqui Vamos lá Vamos nós Cara, eu não curto essa música? É uma musiquinha chata Acho que eu vou matar aquele cara logo ali Daqui Vai, Lara Mira ele, Lara Isso Só que se afasta, galera Senão ele vai acertar ela Fica acertando ele de longe Até uma hora ele cai Quando ele cair Ah, caiu Beleza Aí assim você diminui o risco De ele acabar acertando ela Mas dá pra matar ele aqui Pra onde eu tô indo Aqui de cima também dá E essa música chata Que não acaba Galera Aqui o ideal Pelo menos na minha opinião Tá Saque Já vai atirando Que ela já vai mirar em alguém Normalmente ela vira no lugar Ele vai cair Tem um cachorrinho aqui ainda Dele Aqui não tem jeito A gente tem que matar o cachorro Infelizmente Vai aqui Colado aqui nessa parede E já vai atirando Vai chegar aqui Já fica Já fica de posta aqui Contra o O cara Já dei mole Ele começou a atirar igual louco Mas foi porque eu dei mole também Ah, peguei as duas coisas de uma vez só Que bom Beleza Venha pra cá Use a chave que caiu dele Uma chave branca Olha o pé de laranja ali Eu acho que é laranja Não sei Quando trocar a tela Já dá uma cambalhota Corra pra frente Cambalhota aqui de novo Pula Agarra Tenta sair daqui O ponto antes Porque aqui vai ter um inimigo Que ele acaba surpreendendo a Lara Então o ideal é É não ficar ali dentro Que bom Praticamente Acho que eu tomei um tiro só dele Só Que bom Deixa eu ver É Tô indo bem Tô indo bem Não é a primeira vez que eu tô gravando Tá, galera Confesso que eu Tentei ainda há pouco Dei uma pausa Porque minha cabeça já tava Já tava de saco cheio Mas enfim Essa venta é que tá dando mais certo Que bom Agora que é o seguinte, galera A gente vai usar esse barco aqui Vai meio que sacrificar ele Né, tá Acelera Ela vai quebrar isso daqui Continua acelerando Tá Quando passar aqui, ó Sai do barco A Lara vai morrer Tá Assim que passar Essa linha aqui, ó Essa bodega aqui, ó Você já pode apertar o botão Pra Lara sair do barco E é tempo suficiente Eu até me atrasei um pouco Mas se você fizer certinho A Lara não morre, não Agora vamos aqui pegar Esse cara tem uma munição, né É isso mesmo, beleza Pegar a munição dele aqui E vamos embora Agora eu vou pegar o barquinho aqui Se você apertar o botão de ação É o que faz o barco acelerar Eu aconselho a não ficar acelerando ele toda hora E se você ficar batendo com o barco em algum lugar Enquanto ele tá acelerado Você vai acabar Tomando dano Aqui eu acelerei só pra quebrar Essas canoas Sei lá como é que é o nome disso Bom Já saque a arma, galera Que o cara ali vai abrir a porta Vai vir pra cima, tá Se não quiser ficar fazendo isso aqui Que eu fiz agora Basta usar a 12 contra ele Ele morre com dois tiros Se eu não me engano Mas eu Eu gosto de jogar com a pistola É uma mania minha É uma doideira da minha parte Mas enfim Use a arma que você quiser Enquanto o inimigo Não fique imitando O que o outro jogador tá fazendo Tenha o seu Seu estilo próprio Bom Musiquinha chata de novo Venha pra cá A gente vai tá pegando aqui O último dos itens, tá Aí ele já libera os itens aí Que ele vai A gente vai ganhar Ao coletar todos os dragões Ver se eu consigo cair certinho no barco Beleza Se eu não errar Aqui eu sempre errei esse buraco Você vindo pra cá Você corta caminho Pra onde a gente tem que ir Que é aqui, ó Vou deixar o barco ali, galera Não precisava deixar tão longe Mas é porque depois Eu vou ficar aqui em cima Tentando matar um inimigo Que vai tá ali Ô Lara, não Lara, Lara Volta É um inimigozinho chato Aqui, galera Por exemplo Eu vou dar uma pelada Aqui eu vou ter que Apelar um pouco Porque O inimigo aqui Vai tá muito em cima de mim Então o que que eu faço Eu venho aqui, ó E uso a 12, tá Só que eu vou tirar ela Porque eu não vou usar ela agora Só depois que eu terminar Aqui de subir a escada Galera, aqui é o seguinte Já sai aqui da escada Dei cambalhote E já der túnel O cara Ah, eu tomei duas porradas Isso é sacanagem, cara Caramba E eu continuei mirando o cachorro, galera Aqui você tem que Assim que matou o cachorro Já troca o target Pô, tomei muito dano Dá pra matar esses caras aqui Sem, esse cara e esse cachorro aqui Sem tomar um dano Ah, tava muito bom Pra ser verdade Mas vamos lá Opa, deixa eu trocar a arma Eu confesso que eu apelo Pra 12 aqui, galera Mas acho que a única parte Que eu vou apelar é aqui Agora aqui eu faço o seguinte, galera Eu tento pular mais longe Que possível desse cara Tá Ele ainda vai me acertar aqui Uma bala Talvez, não sei Ela não me acertou Que bom Aí eu vou bem no cantinho aqui Vai ficar igual um maluco ali Vai, Lara Aí a Lara acaba mirando nele Uma hora que ele Uma hora que ele vira ali A Lara acaba mirando nele Beleza Só que é demorado, galera Eu não vou mentir pra vocês, não Ela demora pra matar esse cara aqui Quando eu tô nessa situação Ela demora pra matar ele E às vezes ele ainda me acerta Mesmo ele correndo pra lá e pra cá Ele ainda me acertou Filha da mãe Mas que ele não me acerte muito o tiro Que eu tenho ainda mais dois inimigos Pra encarar Ah, cara Morre Para de ficar me acertando Ó, me acertou de novo Cacete O problema é morreu Galera, não perca tempo indo lá não Porque ele não tem item pra pegar Tá? Ó, acho que o HP que eu tenho Dá pra matar os caras que estão faltando Eu acho, galera Tomara Se eu pudesse eu te matava com barco Você tá a salvo aí, né? A salvo de mim Com a porra do Essa Enfim, dessa Bodega aí Essa madeira Pô, agora sim A gente vai voltar lá Naquela parte que eu fui Não, eu não fui logo de casa, né? Eu fui primeiro matar um camarada E depois eu vim pra cá A gente conseguiu finalmente pegar a chave Dessa porta aqui E ao abrir, galera Não entra, tá? Você vai ter um inimigo aqui E se você ficar aqui fora Ele vai vir até a lara Então fique aqui Que eu acho que é mais fácil De tentar matar ele Só que fica olhando Pra ver quando ele vai vir Ó, beleza Já sei que ele tá vindo aqui agora Já fica de costas Quando ele virar Nas costas dele de novo E beleza Não, não tomei um dano Assim fica fácil Finalmente conseguimos abrir aí As duas portas de feio Que impedem a gente passar por ali E já estamos aqui no final da fase Falta aqui abrir uma porta Acho que pegar mais um item Pronto Ah, e matar mais inimigo Tinha que ter mais um Eu nunca acerto isso aqui direito Cara, essa música é muito chata Seja lá quem Quem colocou lá Quem gostou muito dela Bom, galera Já tomei tiro Filha da mãe Tenta ser mais rápido aqui Eu já dei mole Mas ele morreu Beleza Ah, não, galera Não, não Tem que voltar pro bar Mas você é burro A Lara não consegue Cair no barco, galera Olha isso Olha É ridículo, cara Eu vou ter que cair na água Pra poder entrar no barco Porque ela não consegue Entrar no barco dali Quem merece? Ai, ai Bom, galera Tem uma posição aqui Correta de colocar esse barco Que eu Que eu fico sempre Essa aqui Se eu não me engano aqui Mais ou menos aqui Isso Pronto Vai pra trás Essa posição tá boa Deixa ele aí Beleza Acabou a música chata Ah, para com isso, Fábio Porra Na verdade não foi eu, né Isso foi a Lara, né Ela pisou na pedra ali Caiu Escorregou Ok, último item E tá aí, galera Se tudo der certo aqui Se eu não marcar bobeira Passamos aí Dessa fase Acelera o barco, tá Porque a gente vai precisar Que ele suba Essa parte aqui Pare de acelerar agora Porque pode ser Que ela acabe Bater em alguma coisa E se ela Ó Se eu estivesse acelerando Ela já ia bater Eu já ia perder a HP Acelere de novo E beleza Passamos aí Dessa fase Pegamos aí Os três Dragãozinhos Tá 24 inimigos Eu matei tantos bichos Assim Não me pareceu não Enfim E eu acho que eu peguei Todos os itens, tá galera Depois eu vou dar uma conferida aí Então Isso aí Mais um vídeo aqui Do Detonado Tomb Raider 2 E como de costume Obrigado aí pela sua companhia Aquele abraço E já já eu volto Com o próximo vídeo aí Do Detonado Valeu galera Fui Tchau